E um idoso morreu após ser atropelado por um trem em São Paulo. Ele havia pulado do vagão para fugir de uma confusão, mas foi atingido por outra composição que estava no sentido contrário. O vídeo foi gravado por um dos passageiros e mostra o tumulto dentro do vagão da CPTM. O trem está parado e uma pessoa diz que há assaltantes no local. Vai, traga um ladrão aí! Calma, gente! Assustadas, as pessoas se amontoam próximas a uma das portas. Elas pulam nos trilhos para fugir. A uma empurra e empurra e quem está atrás grita para que as pessoas saiam logo. Só que no momento em que um idoso pula nos trilhos, vem um trem no sentido contrário e o atinge. Francisco Edmar de Lima, de 64 anos, era guincheiro. Estava voltando do trabalho apenas uma estação de casa. Estávamos juntos há 21 anos, né? Temos um filho, inclusive, com essa idade. Meu marido era muito correto. Uma testemunha contou à polícia que a confusão começou por conta de uma briga por causa de um assento preferencial. As pessoas ficaram assustadas. Acharam, inclusive, que todo aquele caos seria por conta de uma arrastão. Um usuário teria apertado o botão de emergência. O trem parou e algumas pessoas saltaram. O idoso não percebeu a aproximação de um outro trem. A gente não sabe ao certo o que aconteceu dentro daquele trem. Uns falam que foi arrastão, outros falam que foi briga por causa de assento preferencial. A polícia abriu um inquérito para identificar o passageiro que apertou o botão de emergência. O caso foi registrado como morte acidental. Por meio de nota, a CPTM lamentou o ocorrido e afirmou que colabora com as investigações. Nós embarcamos na linha 12 Safira, na zona leste de São Paulo. Fizemos o mesmo percurso que Francisco fazia. Não encontramos nenhum agente de segurança dentro dos vagões. Eu acho que se tivesse um segurança em cada vagão, isso seria evitado. Ele estaria aqui comigo hoje, entendeu? Então, hoje a gente almoçaria junto, com certeza ele teria chegado em casa. Que tristeza o que aconteceu com Francisco, independentemente do que tenha ocorrido dentro do vagão.